Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito mesmo que sim, se você for novo, nova por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Meus amores, eu vou começar aqui vlogando a minha rotina pra vocês de hoje, não sei se eu vou conseguir muito bem, porque hoje vai ter show aqui na... ter forró aqui no bar do meu padrinho, né? E aí o barulho da música fica muito alto porque ele liga o som na potência máxima, né? Entre aspas. Então fica aquele batidão muito forte e aí acaba que o meu vídeo dá direitos, né? Então, se caso eu ver isso, eu paro ou eu vou colocando musiquinha aqui pra não atrapalhar o vídeo de hoje, tá bom, meus amores? O que a gente vai fazer por aqui? Organização diária da casa. Só que eu acho que hoje vocês vão ficar na cozinha comigo, por quê? Eu quero fazer uma receita que eu vi no Facebook e até salvei, eu já acabei de chegar do mercado, ó. Fui aqui comprar as coisinhas, comprei ovo, comprei a fraldinha da Eloá, que já tava acabando, né? Só tem umas cinco ali. Aqui peguei frango, peguei banana, peguei muitas coisinhas pras meninas tarem merendando. E aqui tá a Eloísa. Falou? Oi, gente. E, meus amores, a Eloá está com o papai dela, né? A Eloá foi dar uma voltinha com o papai dela, a Eloísa tava dormindo ainda, então a Eloísa ficou, não foi, mamãe? Sim, gente, eu tô comendo um bombom. Ela pediu pra eu comprar um bombom pra ela lá no mercado e aí eu peguei um bombomzinho pra ela lá. Vamos, Lolo, ajudar a mamãe, guardo o leite lá no armário de vocês, de guardar as coisinhas de vocês. As meninas, tava acabando já as merendinhas dela, gente. Acabou o leitinho ontem à noite, então hoje eu já fui comprar porque elas não tinham mania de beber leite, mas agora acho que devido elas bebem na escola, pegaram a mania de beber aqui em casa. E aí tem que manter, né, as coisinhas que elas gostam de comer por enquanto. E é isso, agora vamos fazer, gente. É uma bolinha de batata com frango e vai queijo no meio. Então vamos lavar essa loucinha aqui pra gente já iniciar aqui com a nossa receita. Então vamos lavar. E aí 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 Tchau. Tchau. Meus amores, minha panela acabou de começar a apagar pressão, né? Vou deixar ali uns 15 minutos ou 10. E a Eluá chegou. Olha ela aqui, já brincando, né, mamãe? Fala oi. Fala oi, gente. Tudo bem? Ó. Fala tudo bem? Fala, tá ganchando? Fala, eu tô brincando com a minha bonequinha. Minha. Gente, a camadrinha dela deu é muito pesada, então ela só brinca com ela lá em cima da cama, né? Aí, aqui, ó. Já organizei a casa, deixa eu ver. Já organizei a casa enquanto eu esperava a panela ali pegar pressão. Já organizei, já guardei as compras, né? Já organizei as bananinhas dela aqui. E já arrumei minha cama, já arrumei a caminha delas. Aí a Eluá tava com a mochila, né? Mas agora eu vou voltar isso aqui pra mochilinha. Aí eu coloquei assim, ó. Maria Eluá. E aqui são as coisinhas que a creche pediu, gente. Pra tá mandando. Pediu perfume. Tá aqui, ó. Perfuminho. Creme de cabelo pra pentear. Pediu a palmada, né? De bumbum, passadura. Elastiquinho de cabelo eu coloquei um pouquinho aqui dentro. Daí é só eu ir repondo. Pasta de dente. Tá aqui. A escovinha também tá aqui. E aqui tem o pente de cabelo e o hidratante também que eles pediram. Eu coloquei esse aqui. Tem aqui o sabonete líquido que pediram. Esse aqui é Protex mesmo. Eu não enchico nada. Eu comprei mesmo assim na farmácia. E uma bucha de banho. E aqui no caderninho dela, ela ganhou essa agendinha da escola. Então eu já enfeitei, né? Do meu jeitinho aqui. Tudo bonitinho. E aqui vai, gente. Aí aqui pede, ó. Uso de material diário. Mochila, sacola, troca de roupa, um chinelo. Sabonete líquido, bucha de banho, escova dental. Creme dental, shampoo, condicionador, pente de cabelo. E aí a professora falou, né? Mãe, pode mandar um perfuminho, a colônia dela. Ou o creme de pelezinho dela. Que a gente, se der banho, a gente já vai passando. Então, enfim. Como ela usa aqui em casa. Eu já peguei e já fiz essas coisinhas aqui, gente. E aí, da escolinha dela de higiene, gente. É basicamente isso que eles pedem, né? E aí, é igual eu tô falando. O elástico de cabelo. A professora que me avisou, né? Perfuminho, foi ela que me falou também. Porque não são todas mães que, assim... Pode tá comprando pra mandar pra escola, né, gente? Porque, às vezes, eles nem tomam banhinho. Mas, às vezes, toma. E aí, eles vai usando lá. Você quer uma? Eles vai usando lá essas coisinhas com eles. Então, é sempre bom mandar. E se eu precisar aqui em casa, volta sempre na mochila. Não fica lá. Então, é só eu pegar e ir usando também aqui em casa, né? Caso ela precise que falte alguma coisa que tenha na mochila. Agora, gente, ó. Minha panela tá aqui. E eu vou fazer um pouquinho de arroz junto com vocês já, né? Eu vou até passar uma água nela. Porque eu deixei ela aberta. E nem tchum, né? E o meu frango tá... Continua aqui, ó. Deixa eu passar uma água na panela. E vamos começar a picar alho e cebola pra fazer um pouquinho só de arroz. E, meus amores, rezar pra que dê certo, né? De... Da gente tá... Como é que fala, meu Deus? Dando certo esse salgado, né? E daí, eu vou fazer um pouquinho de arroz. Só caso a gente queira comer um arroz branquinho, né, gente? Porque como é batata e frango junto, já serve de uma mistura. E aí, eu tô enjoada de tá comendo muitas dessas coisas assim. De... Sempre mistura, mistura. E hoje é domingo, é almoço. E aí, na hora da janta, é que eu faço um feijãozinho fresquinho, um arroz fresquinho de novo, né? Porque daí o Danilo leva na marmita. Porque eu não gosto de fazer comida meio-dia, pra ele poder já guardar pra janta. Porque eu tenho medo de... Da marmita dele estragar, gente. Porque uma vez aconteceu isso, aí ele ligou dizendo que a marmita estragou. Eu fiz no almoço e a primeira comida que eu tirei foi a dele. Não sei se é porque eu tirei quente, né? Aí eu esperei esfriar e coloquei na geladeira. Pode ter sido alguma dessas coisas, mas eu sei que acabou azedando a comida dele. Aí eu não faço isso mais. Eu sempre deixo pra fazer uma coisa mais simples na hora da janta. Não, na hora do almoço. E na hora da janta, eu faço tudo fresquinho. E aí eu monto a marmita dele pra comida toda fresinha, né? Pra não correr o risco de azedar. Mas com a pintura que anda aqui em Ribeirão preto, graças a Deus, que é assim, é chuva e sol. Chuva e sol. Ninguém sabe de certo dia que vai fazer sol e ninguém sabe de certo dia que vai fazer chuva. E eu corto o alho assim ainda, gente. Mas eu vou comprar pra mim um daqueles, como é que fala, de triturador, sabe? Eu não tenho, mas eu vou procurar comprar um pra mim. Porque facilita a nossa vida na hora de cortar a alho e cebola, né? E é isso. Agora, gente, eu vou colocar aqui no arroz no fogo. E depois eu já volto mostrando como que tá ficando aqui pra vocês. E depois eu vou colocar aqui no arroz no fogo. Meus amores, já ficou pronto aqui, ó. Não deu os 15 minutos, no máximo 10, mais ou menos, de pressão. E, ó, a batata já tá quase toda derretendo. E agora eu vou desfilar meu fogo aqui, gente. Eu comprei pilha de fogo, então ele não tá tão duro, não. Tá bem, óbvio. E eu desfio ele assim, na pressão, né? Eu aprendi assim. Aí depois que eu aprendi, assim, muito mais de sofrer com garfinho. Vamos ver aqui, ó. Só chacoalhar, que já tá todo desfiadinho. O que que eu vou fazer? Como vocês viram, eu botei pouco tempero nesse frango. E eu não gosto de frango fedor de cru, pelo amor de Deus, né, gente? Mesmo que eu joguei a banda do limão pra sair o cheirinho de cru, não tá fedendo a cru. Mas, pra mim, se eu for comer, como eu não coloquei meus temperos que eu gosto, vai ficar. Então, agora eu vou colocar ele pra refogar com alho e cebola. Um pouquinho de chamichura, não sei se é assim que fala, mas eu falo desse jeito. E um pouquinho de páprica defumada. E aí, eu vou refogar aqui numa panelinha normal mesmo. E já venho aqui mostrar pra vocês. Gente, aqui tá a minha batata, né? E essa tá por aqui, ó, tá em o meu frango desfiado. Já temperei ele, né? Já refoguei. Agora, o que que a gente vai fazendo? Vai ir amassando a batata como a gente fosse fazer um purezinho, sabe? E vocês viram, né, gente? Que eu limpei a batata tudo certinho, lavei ela. Aí, esses negocinhos, assim, da casquinha, que eu vou vendo que for ficando, eu vou tirando também, né, do meio, pra não ficar, porque ela meio que amarga, né? Eu não desmanchei, eu não tirei a casca dela, porque senão elas iam desmanchar na pressão. Como eu coloquei ela pra cozinhar junto com o frango, pra poupar tempo e poupar gás também, né, gente? Porque gás tá tão caro que só pela misericórdia. É isso. Quando eu amassar, eu venho aqui mostrar qual é o próximo processo pra vocês. Prontinho, gente, o que que eu olhei aqui agora? Eu olhei se o meu sal tava bom, né, que o sal é a gosto, cada um põe tanto que quer, e pra mim aqui tá bom. Eu não, não tá salgado, por quê? Porque eu vou dar uma pro meu pai, né, e o meu pai não pode comer coisa muito salgada, porque ele tem problema de pressão. Aqui, gente, agora você pode pegar uma colher, vou pegar aqui a minha, e misturar bem o frango na massa de batata, né, que a gente fez. Aqui, nossa, o meu vai dar muita bolinha de queijo, porque ficou muita massa, eu pensei que ia ser pouco, mas não, ficou muita massa mesmo. A gente tem que misturar bem, né, pra toda batata pegar frango, porque senão fica umas com, umas sem. E aí, gente, a gente vai pegar essa massa, né, ela ainda tá muito quente, então vou ver se eu consigo já fazer as bolinhas delas. E já vou ir fazendo as bolinhas, já vou colocar meu óleo também pra esquentar, né, pra mim já poder começar a fritar essas bolinhas. Quem tem a X-Fry, pode fazer nela, viu, vai sair muito melhor, porque eu vi que a moça ensinando a fazer na X-Fry. Como eu não tenho, eu vou fazer ela frita, então pode ser que dê uma rachadurazinha nessa massa, porque a moça fez na X-Fry, eu vou fazer no óleo, né, porque eu não tenho. Mas eu creio eu que vai dar certo, porque esses dias a gente fez com massa de mandioca e uma coxinha de carne moída, e deu super certo. Então agora vamos começar a fritura. Meus amores, e eu não poderia deixar de explicar aqui a parte mais importante, né, que é como a gente vai colocar o queijo nessa massa, né. E aqui, o que que eu vou fazer, gente? Mas abre a massa, né, e coloca o negocinho ali, o queijo, né. E aí, gente, nós vai tentando fazer uma bolinha aqui conforme dá. Essa batata, eu agora pegando aqui na constância, eu acho que eu deixei ela cozinhar demais, mas mesmo assim ainda vai dar pra fritar. Então vou fazendo o resto assim. Meus amores, rindo de desespero. Que não deu certo frito. Não deu, gente, eu cozinhei demais na massa. Ó, eles desmancharam, meu arroz tá ali, feitinho, que eu já acabei de fazer. Aí, gente, eu peguei, eu tô comendo aqui com o garfo, né. E tá uma delícia. Ai, o que que eu fiz? Peguei a bolinha, as outras que tava feita. Fui lá e coloquei lá no forninho que o meu pai tem. Pra assar. Vamos ver se dá certo. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Meus amores, tirei do forno. Mostrei pra vocês antes, né. Deixei umas lá pro meu pai, pra minha irmã e pra esposa dele. E o resto trouxe aqui, né. Colocar aqui no meu prato um pouquinho de arroz. E vou colocar também, né, uma bolinha aqui. Pra me abrir ela junto com vocês. A Eloá tá tão ansiosa aqui, esperando. Então, gente, façam no forno. Se tiver a Eco-Fryer, faça nela. Que vai dar super certo também. Mas não fritem, porque não vai dar. Deixa eu abrir aqui com vocês. Ó, vou pegar essa aqui mesmo, né. Colocar aqui, ó. E ela fica crocante por fora. Só que por dentro ela continua cremosa, ó. E ficou desse jeito aqui, quando a gente abre. E, gente, o sabor é maravilhoso. Super saboroso. Então, agora a gente vai almoçar por aqui. O vídeo de hoje foi esse mesmo. Que foi curto, gente. Mas é porque meu celular não tá dando pra editar vídeos muito longos. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.